A gente no culto dessa noite, o irmão sempre quente, admiro os tente Dá licença aqui, bota o som, bota a vela, ó, desculpa aí Eu me sinto às vezes meio pá, inseguro, que nem vira-lata, sem fé no futuro Tem alguém lá, quem é quem? Quem será meu bom? Dá meu brinquedo de fura-moletom, porque os bico que me vê Com os frutas na balada, tenta ver, quer saber de mim, não vê nada Porque a confiança é uma mulher ingrata, que te beija e te abraça, te rouba e te mata Desacreditar, nem pensar, só naquela, se uma busca ameaçar e catar Piso nela, o bico que eu morro ela, que que bandidão Foi em casa, na missão, me trombar na coab, de camisa larga, vai saber, Deus que sabe Qual é a maldade, comigo, inimigo, meu migué Tocou a campainha, brinco, atramar meu fim, dois mal com armado, sim, um isqueiro, um estopim Pronto pra chamar, minha preta pra falar que eu Se ela tava lá, padia, mentirosa, eu nunca vi Que o meu pai é espírito do mal do cão Talarica, eu nunca fui, é o seguinte Ando certo pelo certo, tomo dez e dez é vinte Já pensou? Diz se eu tô com meu filho Tchau 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 Tchau